O aumento de furtos a residências em Confresa tem crescido. Em levantamento preliminar, a Polícia Civil constatou que em vários casos os criminosos aproveitam de uma oportunidade para cometer os delitos. Decorrente de vários fatores, aumento econômico da cidade, a migração de diversas pessoas para cá, automaticamente traz também o crime para esse aglomerado urbano que está em desenvolvimento. Então, neste ponto aí, a gente tem estudado vários crimes de furto que vêm acontecendo e notando em muitos desses delitos aquele furto de ocasião. É aquele furto que o criminoso se aproveita de uma oportunidade que ele visualizou ali e pratica o delito, ingressa num imóvel residencial, num comercial e pratica a subtração. Então, neste ponto, a gente visualiza em várias ocorrências essa oportunidade. Então, a gente pugna para a população que tenha cautela e que algumas condutas de segurança poderiam evitar. Por exemplo, neste mês de julho, muitas pessoas viajaram, tiveram seus imóveis, alguns delas violados por criminosos. Quando fomos verificar, são pessoas que viajaram, não deixaram ninguém cuidando do imóvel, não ficou uma pessoa para estar indo lá diariamente, deixou luzes acesas dia e noite. Então, tudo isso, o criminoso, ele visualiza isso, ele acompanha. Então, viu que aquele imóvel está desabitado, não tem ninguém responsável por ele, ele vai lá e pratica o delito. Tem casos que o criminoso entrou no imóvel duas, três vezes em um mês, enquanto os proprietários estavam em viagem. O delegado Bruno Gomes também apontou outras iniciativas que podem ser tomadas com a intenção de prevenir os crimes de furto. Procure alguém de confiança para ir diariamente no imóvel, apagar as luzes durante o dia, circular naquele imóvel, para não deixá-lo com aquela cara escancarada de que está desabitado naquele período. É uma das posturas. Seria interessante também iluminação, investir em iluminação, aquelas iluminações de presença, detector de presença. O indivíduo foi passando na rua, a luz acende. Ou internamente no imóvel também, à noite, qualquer movimento, a luz acender. Isso aí também espanta um pouco os criminosos e evita que o crime aconteça. Obviamente, a culpa é do criminoso, não é das vítimas. Mas algumas condutas podem evitar alguns delitos de furto. E sendo vítima de um furto, o primeiro passo é sempre chamar a polícia e preservar o local onde ocorreu o delito. É importante aqui salientar a importância da preservação do local. Então, seu imóvel, seu comércio foi violado por um criminoso, chegou, constatou aquilo, imediatamente preserve o local e aciona a polícia civil, aciona a polícia militar que a polícia civil irá acionar a Politec, junto com a equipe irá até lá realizar as perícias necessárias. Notadamente, coleta de digitais, o perito vai averiguar a dinâmica do crime, vai averiguar as qualificadoras da destruição e do arrombamento do obstáculo que o indivíduo praticou para subtrair o imóvel. Isso é tão importante porque vai garantir uma condenação, vai garantir uma prova técnica. E o que a gente tem visualizado na prática, milhares de imóveis, locais de crime não estão sendo preservados pelas pessoas. Isso prejudica muito o trabalho pericial e o trabalho investigativo da polícia civil. Então, em sendo vítima desse delito, preserve o local, imediatamente acione a polícia civil, que tem um plantão 24 horas para isso, que a Politec, o órgão pericial, irá até o local, realizar as coletas, levantamentos de vestígios, que é crucial para a gente conseguir uma condenação do criminoso e que ele permaneça preso. Por quê? Quando violar o local de crime é violado, dificulta muito o trabalho investigativo. Então, lá na frente, o criminoso vai estar solto. Muitas vezes a gente reclama do porquê está solto, mas alguns detalhes da investigação e, sobretudo, a preservação do local de crime é muito importante para conseguir uma boa condenação. O delegado Bruno ainda ressalta a importância do registro do boletim de ocorrência. A polícia trabalha a partir do boletim de ocorrência. É a forma de formalizar a notícia do crime. A partir disso aí, a polícia civil toma conhecimento e instaura a investigação. Então, foi vítima do delito, por menor que seja, procure a delegacia, procure a polícia. Por quê? O indivíduo pratica um, pratica dois, pratica três. Se as vítimas deixarem de formalizar, o dia que ele é capturado por uma ocorrência, vai ser uma ocorrência apenas. Então, não é perda de tempo ir na delegacia, registrar a ocorrência, porque o dia que a polícia conseguir identificar e prender esse criminoso, todas aquelas ocorrências pesarão contra ele. Então, é importante registrar para isso, para que outras vítimas não continuem sendo vítimas do mesmo criminoso e que a condenação vindo seja embasada em várias ocorrências, e não somente uma, que aí dificulta ainda mais a manutenção da prisão do autor do fato. Então, não é perda de tempo.